A Câmara dos Deputados começa a analisar proposta de reforma da Previdência na próxima quarta-feira, quando deve ser formada a Comissão de Constituição e Justiça. Ela é a mais cobiçada da casa. A maior expectativa é para saber quem serão os parlamentares na composição, já que aliados e oposição terão a mesma quantidade de deputados. A próxima semana promete ser movimentada no Congresso. O deputado delegado Valdir, líder do PSL na Câmara, afirma que o clima começa a esquentar mesmo na quarta-feira, quando acontece a instalação das comissões que vão analisar o texto da reforma da Previdência. A maior expectativa é pela formação da Comissão de Constituição e Justiça. PSL e PT têm direito à indicação do maior número de membros, sete em cada comissão. O deputado delegado Valdir diz que na quarta mesmo já indica os nomes da base. Assim como os deputados já vêm anunciando, a reforma só deve avançar depois que a proposta da parte que diz respeito aos militares for encaminhada à Câmara lá pelo dia 20 de março. O líder do governo admite que essa não será uma batalha fácil. Ainda considera que o apoio dos aliados se faça pela concessão de cargos e emendas. Respeitamos a posição dos demais partidos que querem aguardar realmente o texto final dos militares. O senhor defende aí que a reforma só começa mesmo a ser analisada depois que o texto dos militares chegarem? Sem dúvida. Eu compartilho com a mesma preocupação dos militares. Outros parlamentares do PSL também têm essa mesma visão. E nós queremos, sem dúvida, que chegue esse texto, a gente conheça dele para não haver qualquer diferença no tratamento entre as pessoas em nosso país. Para o líder do PSL, o Congresso deve mudar o teor de algumas propostas. Ele aponta itens da reforma que precisariam de ajustes. O tratamento diferenciado para o trabalhador rural e aquelas pessoas que, na verdade, têm uma assistência social com a idade, que o governo quer fazer uma adequação, pagando a partir dos 60 anos já uma contribuição, não mais aos 65 anos, beneficiando os mais pobres, deve ter um pequeno ajuste, talvez em relação aos valores, mas permitindo sim, porque a partir dos 60 anos a pessoa já começa a ter alguns sinais da velhice, tem problemas de saúde. Com certeza esse benefício antecipado vai ajudar com certeza essas pessoas mais pobres do país. O governo não deve abrir mão da equiparação de algumas aposentadorias. Na opinião de aliados, essa seria a principal medida para salvar a Previdência e torná-la mais justa. Utilizando casos, por exemplo, de pessoas que trabalham por mais tempo e se aposentam com teto menor, enquanto outras trabalham menos e se aposentam até com salário integral.